Vem, você verá que vale a pena Chegar na vila Madalena E ver o povo sambar feliz Vambora, 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 vambora Alô, vila Madalena Tá todo mundo aí Ah, moleque Vem que a luz se vira nos ilumine No caminho da vitória Pérola negra chegou Pela fé de Abraão Pérola negra vem cumprir sua missão Divina luz ilumina O meu som vem procissão Pela fé de Abraão Pérola negra vem cumprir sua missão Divina luz ilumina O meu som vem procissão Levanto as mãos pro céu E agradeço ao Criador Eu vou abençoado por uma cara Esperança um novo dia No exito meu alfã Oh, Deus vai Nossa aliança se renova cada manhã Alfonjar o quarto Um ano de amor Enfrentei barreiras Luxúria e a missão Na busca da tua verdade Enfrentando a dor da minha devoção Oh, Deus, Senhor Que bom do teu caminhar Sou do povo de Javé Tenho bom de acreditar Em minhas mãos A coração e o sacrifício O meu destino Sou da mão do seu olhar Oh, Deus, Senhor Que bom do teu caminhar Sou do povo de Javé Tenho bom de acreditar Em minhas mãos A coração e o sacrifício O meu destino Sou da mão do seu olhar Em nome da fé Fé A palavra sagrada Que me dá força Nessa jornada Monte Monte de sabedoria A paz que brilha Dessa joia rara Sobe a do caminho Da vitória E as seguidores Em comunhão O seu legado Ficará perpetuado Do mundo de amor O seu coração A vila madalena Canta em oração Pela fé de Abraão É uma negra Vem cumprir sua missão Divina luz Ilumina O meu som Vem procissão Levando as mãos pro céu Vem cumprir sua missão Na busca da tua verdade Em provador da minha devoção Oh meu Senhor Vem cumprir sua missão E o meu carinha Sou do povo de Javé Que eu vou te acreditar Em minhas mãos Adoração e sacrifício O meu destino O seu cabelo O seu cabelo O seu olhar É o nome da altar É a palavra sagrada E me dá força Nesta jornada Ponte de sabedoria É a paz É a paz que brilha Nesta joia rara Glória no caminho Da vitória Vem cumprir seus seguidores Em comunhão O seu mercado Estará perpetuado Com o mundo de amor No seu coração A vila madalena Canta em oração Pela fé de Abraão É uma negra Vem cumprir sua missão Divina luz Ilumina O meu som Vem procissão Pela fé de Abraão É uma negra Vem cumprir sua missão Divina luz Ilumina O meu som Vem procissão Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Um, uh, 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 uh Quero bater 〜 Se regracê Ó L true